Algumas pessoas ainda estão com dúvidas de como será para utilizar o CRLV eletrônico, seja na forma impressa ou mostrando por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. No vídeo de hoje, eu explico algumas dúvidas de inscritos que deixaram aqui nos comentários para que você possa esclarecer ainda mais. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito, capricha no like. E se ainda não conhecia o canal, mas não quer perder nada em relação ao trânsito brasileiro, te convido a se inscrever. Meu veículo está no nome de um familiar. No caso de ser parado sem o documento físico, somente o print do documento digital serve? Olha, João, a legislação prevê a apresentação de duas formas. Por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou na versão impressa. Quando se fala em print, a gente sabe que imagens podem ser adulteradas, modificadas. Então, do ponto de vista da legalidade, não se pode apresentar em print. Tem que ser, sim, por meio do aplicativo ou da versão impressa. Futuramente, pretendemos viajar de veículo pelos países das Américas do Sul, Central e do Norte. Já fiz consultas para o Detran e não souberam me responder com relação à aceitação do novo CRLV digital ou impresso em papel A4 por todos os países que pretendemos visitar. O Detran me informou que não pode, de forma alguma, me fornecer o antigo documento em papel moeda. Onde podemos encontrar sobre o assunto? Olha só, essa é uma excelente pergunta. De fato, nenhum Detran está emitindo o CRLV em papel moeda. Até 2020, meados de 2020, ele ainda podia ser impresso. Mas em 2021, nenhum Detran vai fazer essa emissão. O que acontece? Para viajar, é obrigatório a versão impressa. Não serão admitidas as apresentações pelo aplicativo. Essa informação está na Deliberação 180 do CONTRAN, que depois foi ratificada pela Resolução 788. Portanto, mesmo fora do país, o que deve ser apresentado é o CRLV eletrônico na forma impressa. Agora, precisamos saber se, de fato, o Brasil se comunicou com os outros países. Mas, pela nossa legislação, essa é a resposta que eu posso te dar. Duas dúvidas. Com o smartphone desligado, sem bateria, estarei sem CNH e sem o documento do veículo. Qual o procedimento da autoridade num caso desses? A segunda dúvida. Se eu empresto o veículo para alguém, não pretendo passar o documento digitalmente para ela. Existe uma opção em emprestar temporariamente? Como seria num caso desses? Olha só, Douglas. Eu tenho sempre aconselhado às pessoas que, mesmo as que usam o smartphone, que elas possam ter a versão impressa, física. Nunca se sabe o que pode acontecer. Mas vamos admitir que a pessoa está apenas com o smartphone. E esse smartphone desligou, arriou a bateria. Do ponto de vista do documento do veículo, o agente de trânsito pode, já atualmente, fazer a consulta ao sistema e, se o veículo estiver devidamente licenciado, ele vai liberar o veículo sem qualquer tipo de autuação. Ninguém vai ser autuado. Agora, em relação à CNH, essa mesma regra de fazer uma consulta ao sistema, que a gente chama de sistema RENASTE, que é o Registro Nacional das Carteiras de Habilitação ou dos Condutores Habilitados, essa regra para ele consultar e liberar a partir de 12 de abril de 2021. Até o dia 11 de abril de 2021, ainda é obrigatório estar munido, seja da CNH em meio físico, seja da CNH por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O empréstimo do veículo para outra pessoa, em relação à documentação, é algo muito simples. Você pode emprestar a versão impressa, e assim que pegar o veículo de volta, pega a versão impressa de volta, mas você também pode fazer o compartilhamento do documento. Você fazer uma pergunta aí se pode compartilhar temporariamente, na verdade, é muito simples. Todo mundo que tem um veículo, ele pode compartilhar para até 5 pessoas. E quando você quiser tirar o compartilhamento, você tira no momento em que você quiser. Então você pode compartilhar para uma pessoa e ficar na carteira digital dela pelo tempo que for necessário, como você pode fazer o compartilhamento no dia e no outro dia você retirar. A pessoa que recebeu o seu compartilhamento só consegue acessar o documento do seu veículo enquanto você estiver autorizando no seu próprio aplicativo. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar esse vídeo para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não foi inscrito, está esperando o quê? Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos e te encontro no próximo vídeo.